Vocês estão prontos? Mano, a artista só dorme! Já era! Ficou bonito, hein? Salve, rapaziada! Beleza? Começando mais um vídeo no canal, deixa eu arrumar o boneco aqui, tá? Sejam todos muito bem-vindos! Família, tô indo agora a um evento em São Paulo, vou rodar aí... Nem sei quantos caímos de 700, caímos pra ir, mas 700 pra voltar. Mano, semana passada eu já rodei com esse carro aqui, com som, viajando, 900km pra ir em evento. Tô rodando de novo, ou seja, deixo o carro sempre bem preparado pra rodar, família. Gravei vários stores já, o pessoal vai ficar de cara de ver, mano. Ó, nas 20... Vai ter um campeonato de som aí em Batatais. Então, vou gravar pra vocês a prévia aí, né? Como eu estou indo já, viajando... Chegar lá, eu vou gravar toda a estrutura do evento. Amigo já meu de longa data, o Alan aí, que é o que organiza, né? O Batatais Car Show. Tá fazendo um eventão brabo. E é isso, mano. Bora, bora! E também vou gravar... Vou ver se eu consigo gravar a reação dos meus amigos. Vendo o carro também tocando com o sonho. Vocês, queria muito que eu viesse pra cá, né? Pra São Paulo. Pra mostrar um pouquinho da estrutura do nosso Rio Goiano. Fechou? Então, peço que vocês se inscrevam aí. Cuidado! Perigo reportado à frente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Deixa o like, pô. Custa nada, família. Deixa o like aí pra fortalecer a gente. Pra vocês, mano, não tem valor nenhum. Mas pra gente tem bastante valor. Ajuda bastante no engajamento dos vídeos. Tá bom? Tamo junto. Deus abençoe e marcha. Vamos que a bora acabar de chegar. Chegamos, família. É. Aí, ó. Viemos na rodagem, como vocês estavam acompanhando aí. Encostei no parceiro aqui no Mateirá. Vamos bater uma água. Ó o Mateirá aí. Ó o golfão dele. Tem vídeo desse carro aqui no canal, hein, mano? Mano, esse carro é simplesmente lindo. Ele tá com esse carro que já faz uma cota, viu? E quem tiver interesse chama no Instagram que ele é da Catira. É do Rolo. Mano, esse carro é louco mesmo. Esse é louco. Olha aí. Só faltou cortar inteiro. Meter o teto panorâmico. Você colocou? Você trocou? Você colocou o banco do quê? Vamos ver aqui. Quer ver que é do Sportline? Só faltava. Vou ligar aqui. Não. Mentira. Caralho, viado. Ficou louco, hein? Quem que fez? O volante. Ô, que massa, mano. Diferente. E é isso. Vamos embora jogar água na saveira ali. Porque tá fria. Bora, bora. Então, vamos lá. E aí. Boa planta planta. Vou lá. Teste. Vou lá, t Onu tinha. antino homepage. Música o 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 que é isso? 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 O que é isso?